Obrigado, deputado Alessandra. Será que está presidindo a mesa? Quero voltar à discussão do FTI. Para isso, estou pedindo de novo a técnica para botar uma lâmina que nós fizemos ontem para discussão sobre o FTI. Ah, Cícero. Eu gostaria que colocasse na tela a lâmina para a gente poder começar a falar. Aí nós temos aí um retrato que nós colhemos no site do governo do Estado de 2010 a 2018. Deputado Serafim, de 2010 a 2018 nós temos aí 6 bilhões de reais, 229 milhões. Todo esse recurso, a vida toda foi desviada pelos governadores. Todos, todos desviaram. Governador Amazonino criou a lei, começou a direcionar, depois veio o governador Eduardo Braga, aonde ele simplesmente praticou um desvio de finalidade desse recurso. E daí foi sucessivamente. Com o Melo, eu briguei aqui com vários colegas e votei contra. Uma votação polêmica, e que eu digo, uma pedalada fiscal, legalizado por essa casa, que não pensou nos irmãos do interior, dos municípios. E agora estamos vendo as mesmas razões e sem um propósito verdadeiro. Seis bilhões, deputado, líder do governo, o ano de 2018 foi 834 milhões de reais. Se nós dividirmos isso por 61 municípios, colocando o seu município do Tefé, dá uma bagatela de 13 milhões de reais. 13 milhões de reais para cada município desse. Pega a Envira, a população de Envira, meu Deus do céu, não chega a 6 mil habitantes. Guajará, Itamaraty, Ipixuna, muitos municípios pobres jogados ao longo desse tempo todo. E aí nós estamos vendo que no início de gestão, no início de governo, já querem praticar uma pedalada fiscal. E como é que ficam os irmãos do interior? Abandonados mais uma vez? Ora, aqui em Manaus tem saúde, mas nenhuma licitação, deputado Ilk, e eu vou fazer isso, um indicativo ao governo, e vou pedir ao Ministério Público do Estado, junto com o Ministério Público do Tribunal de Contas, a seguinte providência. Se for para falar de saúde de Estado, que coloque em Iranduba também a cooperativa, em Itacoatiara, lá em Guajará, lá em Tefé, em Envira, que coloque saúde nesse Estado. Nós temos dinheiro, se quer usar o dinheiro para o interior, vamos usar. Porque o pessoal que está lotando os hospitais aqui, é o pessoal que não tem lá no interior saúde. É o pessoal abandonado e esquecido. E aí, deputado Ilk, vou lhe dar, você deu uma parte. Quero falar de coração mesmo aqui, sangrando, se é realmente para fazer política na saúde, eu espero que o nosso secretário e vice-governador não saia candidato a prefeito, porque se ele fizer politicagem na saúde, mostra o seu interesse que realmente é para cacarejar, para chamar a atenção, que não é para fazer gestão. Não é. E para deixar só uma parte aqui, se não usar esse dinheiro para o FTI, já liguei ainda agora, deputado Belão, para o presidente do nosso partido, Francisco Garcia, vou pedir uma ação direta de inconstitucionalidade para acabar com essa brincadeira. Para acabar com essa brincadeira, cedo uma parte ao deputado Ilk Barretos. Deputado Dermilson Chagas, eu atentamente estava acompanhando o vosso pronunciamento. E agora há pouco, deputado Serafim, ao dar entrevista para a imprensa, eu não sou contra a questão do repasse para socorrer a saúde do FTI. Só tem um detalhe, deputado Dermilson. Deveria ser acompanhado de um plano de austeridade, pedindo socorro da Assembleia, um voto de confiança do Estado, mas acompanhado de um plano de socorro financeiro, aonde a Assembleia Legislativa pudesse enxergar realmente. Eu estou vendo um esforço por parte do governo no enxugamento da máquina, na revisão dos contratos. Qual é a medida de austeridade tomada pelo governo Wilson Lima nos últimos 30 dias, a não ser nomear todos os cargos de secretariado? Dá esse cheque em branco do FTI, com o suor e sacrifício, em especial, do interior do Estado do Amazonas. Sem nenhuma medida administrativa, é um gesto de irresponsabilidade. Faço um apelo ao governador, que envie em fevereiro ainda a reforma administrativa, que envie, deputado Augusto Ferraz, as medidas de austeridade, porque nós não podemos, isso é contra a lógica econômica, tirar dinheiro de investimento para cobrir custeio. Agradeço e concordo com o vosso pronunciamento. Acolha a sua parte, o senhor falou com muita propriedade. Essa parte que eu acho que desconhece, tirar dinheiro do investimento para custeio. O pessoal não está sabendo. Deputado Serafim, eu espero que essa luz que colocaram na nossa frente, ela venha trazer a claridade. Eu me preocupo bastante. Seis bilhões. Se você pegar isso e dividir por 61, dá 102 milhões de reais. 102 milhões de reais é dinheiro demais. É dinheiro para transformar, para mudar. E aí eu peço aqui aos colegas, deputado Carlinhos Besson, que é líder do governo. Pense no seu povo de Tefé, que chora. Chora porque ele vive no abandono que o Estado dá àquele município. Uma região do Médio Solimões. Aquele povo vê o rio chorando, não é só pelas chuvas, não é só pelo degelo dos Andes, mas é pelo choro do homem do interior. Que se agoniza. Que toda eleição volta às urnas trazendo a esperança no seu voto. É isso que nós queremos, que todos entendam. E nós temos que ter responsabilidade com gestão. Gestão com eficiência. E aí, deputado Wilco Barreto, quero chamar a atenção de uma coisa que me preocupa bastante. Eu, quando acordo, sei o que eu vou fazer todo dia. porque eu já tenho na minha mente condicionado aquilo que eu tenho que fazer. Escovar os dentes, tomar um banho, me arrumar, sair para ir para o trabalho, atender as pessoas. Esse é um projeto que eu tenho. Agora, quando você não tem projeto, você fica voando no escuro. Você fica sem direção. Você não sabe aonde mirar. Você não sabe o que alcançar. você fica numa queda livre. Você fica caindo. Então, a volta de um projeto que deu o rumo desse Estado é que está nos faltando. Como é que nós vamos chegar lá na frente, deputado Berlaminins, que eu cedo uma parte agora à Vossa Excelência? Eminente ex-líder do governo, deputado Dermilson Chagas, Vossa Excelência aborda na tribuna exatamente temas que preocupam a todos e a todas com relação à saúde. Há de se reconhecer que nenhum governante possa ter e resolver num passo de mágica os problemas que se avolumam por administrações sucessivas. mas há da nossa parte o interesse em fazer com que possamos contribuir de maneira bem transparente e firme no sentido de que o governo possa focar na direção de ajustar as coisas públicas. Por exemplo, recorrer à Assembleia para utilizar os recursos do FTI para investimento em pagamento de custeio de pessoal especificamente na área da saúde não é novidade. Em governos passados nós já assistimos e aprovamos isso e eu acredito que possamos também voltar a aprovar desde que com substanciado numa tabela de transparência para que fim para quem estará sendo pago ou para quem virá ser pago os recursos do FTI para minimizar o problema da saúde pública no Amazonas. Eu não tenho dúvida que tanto o governo como nós do Parlamento temos interesse em caminhar na solução dos problemas que alcançam que atingem a saúde pública do nosso Estado tanto da Grande Manaus como do interior do Amazonas. Então, socorrer o Poder Executivo no sentido de uma autorização para usar esses recursos momentaneamente especificamente com detalhamento em quem vai ser aplicado em quem vai ser pago e para quem vai ser pago isso aí é uma demonstração de interesse de solucionar e caminhar na solução do problema que aflige a saúde que é um problema de todos nós buscar soluções para minimizar o sofrimento da população. eu vejo por este ângulo e dar oportunidade ao governo que se iniciou há 30 dias de corrigir alguns alguns senões do passado e isso não se faz em passo de mágico mas eu acredito vossa excelência que é meu parceiro do PP progressista como eu sou temos a confiança e a esperança de que as coisas deverão se organizar se arrumar para que o povo do Amazonas possa cada vez se beneficiar mais dos recursos públicos favorável antecipação na utilização eu sou favorável desde que venha para o parlamento anexo a proposição da lei a propositura da lei exatamente um demonstrativo para quem para quem vai ser utilizado o pagamento dos recursos provenientes do FTI em custeio mas nós não podemos cruzar os braços e não apoiar qualquer iniciativa para minimizar o problema da saúde no Amazonas tanto na capital como no interior é o meu posicionamento ao discurso de vossa excelência que sempre ocupa a tribuna com muita firmeza e convicção dos temas abordados por vossa excelência muito obrigado deputado Belão colhe a sua parte e faço das suas palavras as minhas também não é para fazer um voo cego não é para omitir informações agora eu vim trazendo as lâminas do portal do transparência em que eu omitiram a informação de quanto que realmente está sendo arrecadado para a OEA para o FMPS e também para o FTI isso é falta de transparência isso é omissão informações mostrei que lá do governo Eduardo Braga até hoje todos os governadores passados fizeram questão de mostrar quanto é que realmente arrecada até porque o distrito contribui e quer saber se realmente está sendo usado para aquela finalidade de recurso e é isso que nós queremos queremos uma saúde melhor mas nós não queremos também nada que venha embaralhado nesse processo e aí deputado Belão a nossa preocupação compartilhe com o senhor da preocupação da gente ter uma saúde melhor queremos sim saber quem estão pagando o que estão pagando e de quem é essa fatura que nós vamos pagar isso é fato presidente é isso que eu tinha que falar a deputada amanhã não está no plenário ainda está em reunião e aí nós estamos só com um minuto e 35 segundos tá muito obrigado até logo obrigado Obrigado.